Saudável, bem-vinda. Minha amiga Pamela Miguel, você está linda. Cada vez mais bonita, né, diretor? Ele fala como ela é bonita, aquela nutricionista. É uma coisa, parabéns, viu? Bem-vinda. E antes da gente começar a nossa pauta, o diretor separou aqui uma coisa muito legal. Ontem, dia 31 de março, foi o Dia Mundial da Nutrição, né? E olha que texto lindo que o meu querido diretor separou pra gente. Você sabia que a alimentação é regida por quatro leis? Em 1937, foram criadas as leis da nutrição, que continuam atuais e são a base que todos os nutricionistas respeitam. Quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Olha que lindo, obrigada, amada, adorei. E parabéns pra todos vocês, todos os nutricionistas que, poxa vida, estudam tanto pra melhorar a nossa qualidade de vida. Isso, e o mais importante, obrigada. Olha, a proposta hoje é sensacional. Quando a Camilinha me falou que essa era a ideia da pauta, eu achei incrível. E queria até que você introduzisse. Por que que hoje, então, nós temos três propostas de tendência de dietas? Bom, como você mesma falou, Carol, aparecem dietas todos os dias. Então, em revista, na TV, site, blog, Instagram, todo mundo tem muito acesso à dieta hoje. E muitas vezes o paciente chega pra mim no consultório que já tentou vários tipos de dieta, emagreceu. Porque a dieta pra emagrecer é fácil. É verdade. É fácil diminuir o número na balança. É verdade. Mas o difícil é diminuir de forma saudável. Então, como que foi essa redução de peso? Foi massa magra? Foi gordura? Você chegou no objetivo? Então, muitas pessoas não conseguem se encontrar nesse tipo de dieta. Entendi. E quando o paciente chega no consultório, o que eu penso em primeiro lugar é a qualidade de vida. Tá. O emagrecimento vai ser uma consequência. Tá. A definição vai ser uma consequência. Então, primeiro, nós como nutricionistas temos que levar saúde pro paciente, né? É verdade. E muitas vezes ele não consegue. Então, ele chega no consultório, aplica um questionário, onde ele vai me dar uma nota pra alguns sintomas que ele tem. Aí o paciente, eu pergunto, qual o seu objetivo? Ele fala, eu quero emagrecer, que eu não aguento mais, quero emagrecer, já tentei várias dietas, mas eu vou lá no questionário e tá, dor de cabeça, come, sente que tá estufado, um cansaço excessivo, sem motivo. Não consegue fazer exercício. Não consegue praticar atividade física, rinite, sinusite, constipação. E aí eu penso logo ali em melhorar tudo aquilo antes. Entendi. E depois... O emagrecimento. O emagrecimento. O que ele acontece quando a gente melhora também isso, né? Entendi. Ele é uma consequência. Quando a gente coloca alimentação saudável na vida de alguém, o emagrecimento acontece também. É verdade. Então, assim, existem várias novas tendências de dietas, que os estudos vêm mostrando o que faz, quais são os benefícios, e que são muito bacanas mesmo. Mas cada uma pra cada tipo de paciente. Exatamente. Às vezes o paciente, ele não se encontra numa dieta que tá na moda, às vezes, ah, é igual roupa. Tá na moda usar um estilo de roupa que você não fica bom, você não vai usar. Então, às vezes o paciente, ah, a moda da dieta é detox. No dia a dia, ele não consegue fazer uma dieta. Então, isso também é importante. Fazer com que a dieta seja fácil pro paciente seguir. Ele tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas. É fácil, mas ele tem que gostar mais de 50% daquilo que ele vai comer. Porque se não encaixar na rotina, ele acaba saindo. Então, na primeira oportunidade, ele não volta na consulta, ele deixa a dieta e não volta mais pra aquilo que ele tava antes. Parabéns, essa introdução e conceito foi maravilhosa. Esse é o objetivo. Qual é a proposta número um, então? A proposta número um, eu faço com praticamente todos os pacientes que chegam, é introduzir alimentação saudável. Então, são pequenas mudanças na dieta que vão fazer com que o intestino funcione é melhor, vão fazer com que aquela dor de cabeça diminua, vai nutrir aquele paciente. E são pequenas mudanças que, às vezes, não é o essencial. Às vezes, eu sei o que vai mudar a vida do paciente, mas ele não tá preparado ainda pra fazer aquilo. Então, eu não posso assustar ele também. Não, você vai tirar isso, isso, aquilo, e aí ele fica com aquela informação. Então, eu tenho que levar a qualidade. Então, uma dieta rica em fruta, então a gente coloca muita fruta, verdura, legume. Industrializados, a gente tira. Então, ao máximo. Às vezes, tem alguns produtos no mercado que dá pra gente encaixar, mas é muito difícil. Quanto mais natural possível. Cereais integrais, então entram todos pro paciente começar a sentir o que é comer um integral, qual o sabor do integral. Se ele ainda não come integral, eu vou colocar a fibra de uma outra forma pra ele consumir junto, tá? Não vou largar o meu arroz branco, eu vou falar pra você. Então, você come três colheres, duas no integral, uma do branco. Ou vai comer uma fibra antes pra ter o efeito da fibra do integral. Então, a gente vai moldando o paciente. Esse é o primeiro passo de qualquer mudança. Exato. Então, essa daqui caberia pra todas as pessoas. Exato. Cabe pra maioria, por exemplo, alguém tem uma alteração na tireoide, a gente vai restringir alguns alimentos. Então, não vai entrar couve crua, não vai entrar chá verde. Não vão entrar... Ah, chá verde não pode pra quem tem... Não é muito legal. Não é bom consumir todos os dias. Isso eu digo em excesso, consumir frequentemente. Tá. Então, a gente vai fazer algumas alterações. Então, é muito individual. Então, o paciente chegar, o intestino preso. Leite e derivados eu tiro da primeira fase. Na primeira fase. Tiro já nessa dieta inicial. E quanto tempo a pessoa fica assim, sem leite e derivados? Então, isso depende muito do paciente. Às vezes a gente tira o leite e derivados, ele melhora vários sintomas e a gente reintroduz e ele tem os sintomas novamente e ele mesmo não quer mais. Tá, entendi. Então, rinite, sinusite, às vezes enxaqueca, constipação, pacientes que têm sensibilidade. E dessa forma, eu consigo mostrar pra ele que ele tem uma sensibilidade. Ah, quando você retira e melhora. Quando eu retiro e melhora. Então, não é imposto. Você não vai tomar mais. Você não vai tomar porque é uma escolha sua. Você não faz bem. Você sentiu, entendeu o seu corpo. Você mostra que aquilo não tá fazendo. Você entendeu o sinal do seu corpo. Aí muitos pacientes não querem. Ou consomem em forma de rodízio. E aí depende muito da... Tipo, no final de semana eu vou comer um queijinho. Isso. E aí também... E vou equilibrar na semana. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Falando aí um pouco de leite e derivados, que é uma curiosidade que eu tenho, uma questão até que é o seguinte. Você tá falando dessa retirada pro paciente sentir se aquilo estava fazendo algum mal pra ele. Sim. Porém, se esse paciente retira, no momento que ele quer comer, que ele volta a comer leite e derivados, se ele tiver ficado um, dois meses sem comer, nada de leite e derivados, é obrigatoriamente ele cria esta intolerância? Nem sempre. Pode ser que não. Pode ser que não. Às vezes quando ele tira, às vezes a gente nem deixa um período tão grande sem consumir. O leite em si eu não coloco. Não reintroduzo. O leite eu retiro. O derivado a gente pode até colocar na dieta, tem vários benefícios. Mas o paciente que sente logo muito esses sintomas, ele já tinha alguma coisinha. Já tinha alguma intolerância ali mas caralho. Ele já tinha alguma intolerância, entendi. Porque eu tenho uma aflição, assim, uma aflição eu digo, você opta por tirado por um tempo pra ver o que acontece e tal, e depois você vai consumir, você passa mal. E depois tem mais tolerância, né? Você fala, poxa, então eu vou viajar, vou pronunciar onde como um negócio pra sumar. Aí, eu quero dizer, não que dá qualidade vital, mas que restringe num momento que a pessoa tiver num prazer, num lazer, numa diversão, ela acaba tendo um problema. Exatamente. Essa conduta, esse time de quando voltar e quando tirar que é importante. Entendi. Porque tudo que você consome em excesso, você vai ter uma intolerância. Tá. Como pão todo dia, pão, pão, pão no almoço, lanche no jantar, não janto, você vai ter uma intolerância ao trigo. Vai passar mal. Vai passar mal. Entendi. Não agora, mas mais pra frente. Perfeito. Então, consumir em forma de rodízio é o melhor. Olha que ideia ótima, gente. Tá, e a primeira proposta, vamos colocar só uma perguntinha do público, você já responde agora, a gente já vai pra proposta número dois. Vamos lá. Perguntinha na tela. Silvana, obrigada. Qual a melhor dieta pra perder gordura localizada no quadril? Então, a mulherada aqui no Você Bonita é direta. O negócio é o seguinte, quem tem mais aqui, tem menos aqui, mas quer perder aqui. Quem tem mais aqui, tem menos aqui e quer perder aqui. Então, qual é? Existe, assim, como lidar com essas propostas, com alguns ingredientes específicos que a gente sabe que pioram essas gorduras localizadas? Dá, vai ser. Essa questão da gordura localizada, então quando você vai perder gordura, você vai perder onde está mais acumulado. Tá. Então, isso é um bom sinal. Tá bom. Então, se você está mais acumulado aqui e começa a perder gordura, vai perder mais aqui. Entendi. Se está mais acumulado, vai perder aqui. Então, não tem uma dieta direcionada pro quadril, uma direcionada pro abdômen. A dieta vai ser direcionada pra diminuir o excesso de gordura, seja ele onde for. A atividade física ajuda muito também, quando é aquela gordurinha localizada bem pouquinho. Sabe quando quer perder aqueles três quilinhos finais, dois quilinhos? Que são difíceis. São os mais difíceis. E aí a gente, né, tem ajuda da atividade física também, né, desde o começo, mas nessa fase é muito importante. começar com a proposta número um, dessas trocas que você, então, propõe pro paciente, já é um bom começo. Ok, ele vai comer de tudo, ele vai conhecer fruta. Tem paciente que chega comigo com 20, 30, 40, que não come fruta, não come verdura. E eu falo, a mãe tinha que ter dado 14 vezes pra ele gostar ou não. Até gostar, pois é. Então, comigo ele vai aprender. Você sabe que fruta o João até come agora, a bendita da verdura. Eu vou falar, alface e tomatinho, ele fala, mamãe não quer, mamãe não gota. E eu fico mal, porque eu como tomate o dia inteiro e ele não gosta. Mas aí aos pouquinhos. Fazer o quê? Vai insistindo. Eu ainda, eu não vou desistir. Não, não desista. Agora, essa parte de frutas tá aqui tanto pra proposta 2 quanto pra proposta 1, né? Isso, aqui na 1 entram todos os tipos de fruta. Nessas outras propostas, a 2 e a 3 são muito semelhantes. O que que vem surgindo em estudo? Que a redução do carboidrato, não tirar o carboidrato, mas reduzir o carboidrato e aumentar gorduras boas dos alimentos, gorduras que existem nos alimentos, auxiliam na perda de peso, na redução do risco de diabetes, síndrome metabólica, obesidade, entre outras doenças. Mesmo sendo gordura? Mesmo sendo gordura. Então, isso é um... Como pode... Não, peraí, me explica agora, pô, meu amigo. Vamos lá. Diminuímos, então, o carboidrato? Diminuímos. Não tiramos. Não é dieta sem carboidrato. Diminuímos. Aí você diria assim, a gente diminui e coloca carboidratos de baixo índice glicêmico, nesse sentido. Exato. É diminuir e fazer boas escolhas de carboidrato. Então, com baixo índice glicêmico e baixa carga glicêmica. Perfeito. Aí, você tá me dizendo que aumentar o consumo de gordura boa ajuda a emagrecer. Sim, é polêmico. É polêmico. Como isso pode acontecer se gordura vira gordura? Exato. Então, assim, essa dieta, qual que é o princípio? Controle de insulina, que é aquele hormônio que é liberado quando a gente consome carboidrato. Consome o carboidrato, vai glicose pro sangue, tem estímulo de insulina no corpo, que é o hormônio que vai pegar a glicose e colocar dentro da célula pra ser utilizado como fonte de energia. Tá? Falando de uma forma bem básica. O que que acontece? Quando você come insulina, você, o seu corpo vai utilizar carboidrato como fonte de energia, não gordura. Ah. Quando você tem insulina ali circulando, o que que ela faz? Ela estoca a gordura. Entende? Ela fica no tecido adiposo. Ela faz com que a gordura fique no tecido adiposo, não seja utilizada e que você utilize carboidrato. Então, você poupa a gordura e usa carboidrato como fonte de energia. Além disso, uma das funções da insulina é a produção de triglicérides. Sabe o triglicérides lá no exame? Sim. Muita gente que chega no consultório com triglicérides alto e não come gordura, come muito carboidrato. Ah. Tem muita insulina circulando, não usa gordura do corpo. Tá. Só usa o carboidrato como fonte de energia e você fica nesse ciclo vicioso. E a gordura sacia mais do que o carboidrato. Ah. É muito fácil você sentar no sofá e comer um pacote de bolacha. É. Mas você não toma um copo de azeite. Não. Porque a gordura... Ah, é verdade. A gordura traz saciedade. Um grama de carboidrato tem quatro quilocalorias. Um grama de gordura, nove. Ela fornece mais energia. Então, você come menos, fica mais saciado e você não estimula a insulina. Então, o principal papel da dieta é poupar esses níveis de insulina que a gente tem oscilando muito durante o dia. Então, tem o pãozinho de manhã, tem a bolachinha no meio da manhã, tem o arroz no almoço, tem um biscoitinho no meio da tarde, tem um lanchinho antes de dormir. Então, sua insulina nunca baixa, você nunca usa gordura como fonte de energia. Porque o tempo todo, o que você tá gastando, você tá gastando aquela insulina circulante. Exato. E cada vez você tem fome e você não sente a saciedade. Por isso que eu vou bem objetiva, porque ela realmente, pá, explica. Agora, a proposta é o que tá aqui, a gente pode comer um queijinho amarelo. Isso. Então, qual que é a proposta? A proposta é eliminar grãos. Não tem arroz, não tem feijão nessa dieta. Não tem aquelas fibras que eu falei no começo, a aveia, a quinoa, a manhã. Não tem. Nada disso. É uma dieta que você vai perder o medo de comer alimento. Então, o paciente morre de medo de comer abacate. Ai, tem gordura, eu vou engordar, mas não tem medo de comer a bolachinha integral saudável. Saudável. Que é cheia de açúcar, que faz a insulina subir e que acumula gordura. Entendi. Então, é perder esse medo de comer. Tá. É comer alimentos de verdade. Industrializados não entram nessa dieta. Então, não tem industrializado. E eu também não sou a favor de comer todo tipo de gordura. Então, você comer gordura o tempo inteiro, comer carne vermelha, comer o excesso da gordura. Bacon, aquela coisa. Não sou a favor também. Não é uma palio. Não é uma... Não chega a ser uma palio. É um perfil de palio. Mas... Eu vou adaptar para o meu paciente. Até porque se a gente começa a colocar esse tipo de alimento, muitas vezes, o nível de atividade desse paciente não é tão grande também como era na palio, no nosso antecessório estresse. Entendi. Hoje em dia, todo mundo anda de carro, de elevador, tem controle remoto. Ele não vai gastar também esse consumo tão grande de gordura. Mas gordura do abacate, gordura do coco, gordura do ovo, o óleo de coco, as castanhas, são alimentos que vão dar saciedade. Você vai consumir gordura boa e você não vai ter fome. Outro princípio dessa dieta é você se sentir a saciedade. Muita gente não sente. Comer a cada três horas também é uma questão que não vem sendo tão mais determinada na área da nutrição. Interessante. Então, você tem que comer quando você tem fome. Você tem que sentir o seu corpo. Então, você acha que tem paciente que se dá muito bem com essa dieta? Se dá. Porque, por exemplo, uma dieta aqui, no café da manhã, ovo mexido, um pedaço de um tubérculo. Então, a gente fala muito da batata doce. Mas o inhame, ele tem um índice glicêmico menor que a batata doce. O inhame, se você bate num suco, ele não tem sabor. Então, tem gente que com a batata doce, não aguenta nem o cheiro. E pode mudar. O inhame é ótimo. Então, não tem o arroz, mas tem inhame, tem cará, tem batata doce, tem mandioquinha. Entendi. Tem legumes. Legumes e frutas. Então, por exemplo, uma pessoa que chega também, ah, eu quero só manter o meu peso, eu quero mudar um pouco, tá fazendo essa dieta aqui, parou de emagrecer. Deitrou no efeito platô. Platô. Vamos mudar a estratégia, vamos começar a utilizar a gordura do seu corpo como ponto de energia, vamos diminuir um pouco a insulina, que aqui a gente tem bastante fruta que estimula. Entendi. Então, vamos pra cá. Vamos diminuir essas frutas. O choque dá como se fosse um choque no metabolismo. E aí, ele vai consumir coco seco com castanha no lanche, não mais a fruta. Ele vai consumir um abacate de manhã com óleo de coco. E não mais uma banana. Isso, com um abacate com limão, fazer a guacamole, que também é super fácil de fazer. Entendi. As frutas intermediárias, frutas vermelhas, que tem baixíssimo índice glicêmico. Tá. O iogurte. O iogurte é low carb? Sim, porque ele não é o leite. O leite tem a lactose. Ah, tá. Que é o açúcar. Quando a gente fala de produtos fermentados, que é o iogurte, que é o queijo, a lactose cai quase a zero. Ah. E você tem gorduras boas aqui. Entendi. Então, nada de iogurte zero por zero gordura. O iogurte zero gordura, ele perde o benefício. Você come e não se sente saciado, porque é um produto ali, né, que não te dá saciedade. Nessa dieta, ele entra muito bem. E quando você tira a gordura do iogurte, pensa, ele tirou a gordura, o que ele pôs? Pôr anti-aromatizante, um monte de outros produtos. Tem coisas pra poder ficar gostoso. Que não é ideal. Entendi. Então, a gente não tem que ter medo do abacate, do iogurte com gordura. Tem que ter medo daquele produto que você pega e tem 27 ingredientes pra 30 gramas. Ah. Então, pra que tem tanto... Será que o meu corpo vai entender cada um desses ingredientes? Entendi. Ai, que fantástico. Ô, Mar, ela tem que vir todo dia pra eu ir lá, Miguel. Mas nós temos... Ela falou dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. A gente contrata ela de uma vez, porque coitada, vai ter que largar o consultório pra eu ir aqui todo dia. Ai, que bom. Mas, vamos... Quanto tempo a gente tem? Tem mais quatro minutinhos? Ai, que loucura. Ele falou que vai dar mais dois minutinhos. Ótimo. Pra gente poder concluir, essa terceira proposta, ela tem a ver com a segunda? Tem. Então, por exemplo, na primeira, a pessoa vai começar a consumir tubérculo, vai consumir fruta, pode emagrecer, mas nessa terceira, aquela pessoa que quer definir, vamos... Chegou no peso certo, vamos definir, tirar gordura, aí a gente diminui... Deixa eu ver se eu reconheço as coisas que tem aqui, tá? Diminui tubérculos e diminui fruta. A gente fica com mais legumes de baixo índice glicêmico, abóbora, abobrinha, pimentão, ovo, castanha e a gente restringe um pouco essa parte aqui. Frango, carne. Frango, carne. Peixe. Todo tipo de carne entra, toda proteína. É. E uma dica aqui, por exemplo, um cacau. Vou comer chocolate na dieta? Vou. Eu até postei esses dias um pré-treino meu que foi um pedaço de chocolate. Porque eu ia comer o chocolate no dia. De qualquer jeito. Você aproveita e comeu no jantar, claro. Eu ia comer no jantar, eu ia comer. Qual que é o benefício de comer um chocolate 70% do cacau, não aquele chocolate ao leite? Tem a ação vasodilatadora do cacau. Então você colocar um pouquinho de abacate com cacau antes do treino, ótimo. E uma troca aqui nessa parte de definição. Antes tem gente... Vou comer pão antes do treino. O que você vai fazer? Se a insulina vai lá em cima, você vai utilizar o que como ponte de energia pro treino? Carboidrato. Carboidrato. Óleo de coco com café, que tá super na moda. É bom pra todo mundo? A gente não sabe. Se o paciente vai se adaptar. Isso eu vou sentir na consulta. Você coloca então um pouquinho de óleo de coco no café. No café e vai treinar. Isso eu nunca fiz. Sua. Mas o resto... Eu testei. Eu acho que você testou, é bom? Sua, 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 sua. E eu tava com medo porque eu não tenho vesícula. Eu fiz cirurgia ano passado, tive que fazer a cirurgia. E aí eu fiquei com medo de consumir o óleo de coco, né, e passar mal. Me dei super bem, treinei super bem, com bastante energia. Olha que dica, meninas. E não estimulei minha insulina. Quanto de óleo de coco pra quanto de café? Pode chegar até uma colher de sopa. Aí depende muito do treino e depende muito do indivíduo, né, e do objetivo. Mas, por exemplo, aqui o que a gente pode... Eu não tomo café. Pode ser um chá. Não é a cafeína. É o ácido clorogênico do café. Então, composto de antioxidantes vai ter esse mesmo efeito. Entendi. E pode ser o café descafeinado também, porque ele tem o ácido clorogênico. Então, não precisa ser a cafeína do café. Você não sabe o que tá bombando a audiência. Ai, que ótimo. O Marcelo está te mandando parabéns pelo Dia da Nutrição. Obrigada. E parabéns pela pauta. Minha amiga, você é muito feia. Deixa eu contar uma coisa. Eu adoro contar as coisas. Porque ela não sabe. Você sabe que a minha irmã tá agora emagrecendo e tal. Que bacana. Entrando nesta vida que já há um tempo eu tento resgatar. E agora eu tô conseguindo. E aí, enfim, ela tem acompanhamento médico e tal. E falta ela essa parte da nutrição. E aí, conversando com ela, com a minha mãe e tal. Como a gente recebe todos os dias e tal. Elas me perguntaram, ai Carol, quem que você indica e tal. Essas coisas são muito complicadas. Porque eu, antes de tudo, sou muito profissional. Eu respeito todos os nossos convidados. Eu gosto de todo mundo que vem aqui. Pra mim é um prazer ter todo mundo. Mas eu conheço alguns perfis de vocês de entrevistá-los já há tanto tempo. E eu indiquei justamente Pamela Miguel para minha mãe e minha irmã. Eu falei, eu acho que é a Pamela com esse jeitinho de entender. Ai, eu fiquei muito feliz. Essa personalidade de cada um. E o quanto cada um consegue respeito o seu limite. É muito importante. Eu acho que aquelas pessoas que são radicais, tipo eu. Talvez não me adequem dessa maneira. Eu preciso da pessoa que fala assim, para agora de comer esse negócio. É o meu caso. Mas outras pessoas não. Eu falo, às vezes a pessoa chega num peso que, pra mim, ah, ela chegou num peso, eu tô feliz com esse peso. É verdade. Você tá saudável? Eu curto o seu peso. Você tá saudável? Às vezes falam, ah, esse peso não é saudável. Essa pessoa não tá saudável, assim. As pessoas julgam. Muito. Ixi, isso. Essa parte de bullying, minha filha. Ixi, eu passo por bullying todo dia. O exame bioquímico mostra. O exame mostra que você tá saudável. Exatamente. O seu corpo tá funcionando bem. Você tá nutrido. Você tem pique. Exato. Tá vivendo. Uma pessoa que não tem pique é uma coisa, que tem pique é outra. Exatamente. Parabéns. E você é muito competente. Eu vou deixar aqui o contato da Pâmela. Que, olha, essa parte aqui do lance de secar... Vale a pena. É bem parecido com o que eu faço todos os dias. Muita gente olha os meus pratos e fala, mas cadê o arroz? Mas cadê o carboidrato? Veja. Meu carboidrato é isso aqui. Porque senão não queim. Se não, não define. Se não, né? Então eu achei fantástico. Telefone da Pâmela, 3258-6063. 3258-6063. E o Insta, arroba Pamela Miguel Nutricionista, tudo junto. Arroba Pamela Miguel Nutricionista. Falem com ela que ela é fera. Obrigada. Obrigada, Carol, pelo carinho. Mais uma vez. Eu ainda não passei o telefone, mas hoje elas devem estar assistindo. Com certeza elas vão pegar e te ligar. Obrigada, Carol.